Vocês estão aí? Hello, eu sou o Léo. Eu acho que sim que era em cinco minutos, né? Ou não, eu acho que em cinco minutos só. Os três primeiros vídeos do canal, todos os outros, né? Muito mais. E, gente, ó, tô bem veganinha, bem mocinha. Com esses óculos, né, que não tá chamando nada a atenção. Deixei ela com o óculos novo dela e tá mostrando... Gente, o que que é isso? Não, não pode ser. O que que é isso aqui? Tava indo dormir nessa bela cama aqui no fundo e lembrei que não tinha vídeo pra hoje. Aí falei, vou pegar ali o produto do meu acervo que eu tô enrolando pra gravar vídeo. E bora lá gravar vídeo pras bonecas, tá? Então deixa o like, se inscreva no canal, deixa aqui no comentário se você já usou este produto misterioso, que não tem nada de misterioso, tá? É o creme para a área dos olhos da Maxi Love. E me conta qual produto você quer que eu testo e venha aqui falar a verdade nua e crua pra você, tá? Então sem mais enrolação... Teve enrolação, olha só. Olha só, né, gente? Mas enfim, bora lá. Antes de contar sobre esse produto, que é um produto misterioso... Ai, tá até escrito Maxi Love aqui, ó. Não tinha visto, olha lá. Ele não é tão misterioso assim, menina. Enfim, eu tinha usado esse produto de uma maneira errada. Ele, gente, é um creme para a área dos olhos e eu testei ele como hidratante facial. E eu vou te contar tal o que rolou, o que eu achei, etc. E aí, o dia que eu fui gravar ele, que eu fui ali fazer a pesquisa do briefing pra passar todas as informações bonitinhas pra vocês... Eu vi que eu tinha usado ele errado, menina. Eu falei, não, vou testar ele do jeito certo. Pra lá falar com as meninas e com os meninos também, tudo bom. O que eu acho, né? Porque eu não minto aqui, gente. Eu posso mentir em várias outras esferas da minha vida. Mas aqui, eu sou verdadeira. Essa sou eu. Essa sou eu. Essa é a Gretchen. Estou no site de ninguém mais, ninguém menos. Beleza na web! Êêêê! Gente, beleza na web maioral, tá? Porque o site da Max Love é um lixo! Gente, eu sempre que vou gravar vídeo da Max Love, eu penso, vou entrar lá no site. Vai ter uma informaçãozinha, um queizinho, um xablauzinho a mais. Não tem. Max Love, invista na porra desse site de vocês. Porque os produtos de vocês são até legais. Mas o site de vocês é péssimo. Não tem informação direito. Eu sei que vocês têm vários produtos que são veganos. Pra não dizer a maioria, quase todos. E lá não fala! Então, se não vai fazer a venda no site, faz um site institucional legal, tá? Eu aí, ó, tô me formando em marketing. Já trabalho no mercado há muito tempo. Se quiser uma assessoria, ó, só me chamar que eu faço no amor e no coração pra vocês, tá? Então, ó, gente, o que acontece? Eu comprei esse produto tem um ano. Se você voltar aí no canal, lá nós compramos, gente, lá pra julho e agosto do ano passado. Você vai ver que eu comprei ele. Então, ele tá numa embalagem nova. A embalagem nova é essa daqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ele não é mais um produto misterioso, né? Olha aqui como é que ele é. Tá escrito ali. Mas, enfim, tá? Deixa eu te contar sobre esse... Olha lá! Gente, ele é vegano! Olha lá, já atropelei. Ai, meu Deus. Calma, Leonardo, calma. Bom, gente. Então, vamos lá, ó. Esse daqui é um creme para área dos olhos. De quem? Da Maxi Love. Ele tem uma fórmula vegana e hidratante que é enriquecida com ingredientes naturais que nutrem isso. Avisam. Olha que bafo, né, galera? Ó, fala que este creme aqui reduz a aparência de linhas finas, olheiras e marcas de expressão. Algum hidratante tem este poder? Depende, mas são hidratantes muito caros. Porém, quando você hidrata uma área que é mais ressecada... A área dos olhos, gente, é uma área que é bem ressecada. Eu que tenho pele oleosa, aqui é levemente oleosa, mas ela é ainda mais seca que todo o rosto, né? Toda a parte que é oleosa. Então, você pode ver que, geralmente, você vai vendo que você está envelhecendo porque você está ficando com a marca de expressão aqui, uns pezinhos de galinho, a pálpebra mais marcada. Então, quando você faz a utilização de hidratantes, de produtos antioxidantes ou dos produtos certos para essa região, você vai aí, gente, aumentar a elasticidade desta área, você vai aumentar a hidratação. E aí, essa área vai realmente envelhecer, né, um pouco menos. Então, se fosse para surgir um pé de galinha aqui na minha cara com 30 anos e eu estou utilizando um produto, talvez esse pé de galinha vai aparecer com uns 35, um produto bom, né? Um produto meia boca, uns 32. Mas 32 já não é 30, tem dois anos de diferença aí, né? Enfim, aí fala que ele é um creme poderoso... Hã? Ai, o estagiário da Beleza na Web também não está lá essas coisas. Ó, escrevendo tudo errado, ó. Além disso, o creme é um poderoso antioxidante que ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelos radicais livres e é rica em extrato natural. Nossa, que novidade, né? Porque eu acabei de falar aqui, que merda. Nossa senhora! Até parece que eu não leio essas pautas antes, fica falando tudo a mesma bosta. Deixa eu continuar aqui, né, meus amores. Ó, fala que ele é um creme ideal para amenização de olheiras e auxilia na firmeza da pele. Sua formulação hidrata e protege toda a região dos olhos. Gente, se você tem um tipo de olheira que ela resolve com hidratação, com a massagenzinha, um creme de áreas de olhos é o que está faltando na sua vida. Mas existe algum tipo de olheira, gente, que é só um dermatologista que vai resolver para você. Principalmente aquelas olheiras bem roxas, olheiras bem fundas. Mas, ó, eu não sou a gatinha da olheira. Hoje é um dia que eu estou com a olheira. Esse daqui é o máximo de olheira que você vai ver aqui. Porque eu estou cansada, gente. Gays cansam. De tanto dá... Mentira. É... Uma gay cansada, gente. Eu trabalho muito, trabalhadeira, enfim. É... E é isso. Mas, se eu passar um creminho aqui nessa região, já vai dar uma hidratada. Se eu fizer uma massagenzinha, já vai melhorar muita coisa. Então, um creminho para a área dos olhos é melhor do que nada. E pode ser qualquer creminho para a área dos olhos, tá? Aí fala que é um produto que tem textura leve e suave, que é facilmente absorvida pela pele. Não concordo, tá? Para mim, tem uma textura pesada, é grossa e a pele não absorve. Fica parecendo um creme de pé que você passou na cara, que ele fica ali o tempo inteiro e não desaparece. Pelo menos da minha cara, né, gente? Ó, e fala que tem a sensação não pegajosa. Que mentira! É um produto pegajoso? Sim. Enfim. Esse produto é um item essencial para quem quer manter uma aparência descansada e saudável na área dos olhos. E experimente e sinta a diferença. É mentira ou não é mentira? Porque se você usa um creme para a área dos olhos, essa área realmente vai ficar mais hidratada e vai dar uma aparência que você está mais descansada, mais... Né? Um brilhinho aqui, gente. Porque você vê se a pessoa cuida da pele dela, porque não adianta a pessoa estar com a pele toda bonita, sem cravo nenhum. E se ela estiver com essa região ressecada, fica parecendo uma múmia, convenhamos. Ainda mais você usa maquiagem, gente. Essa parte aqui é a parte mais resseca, craquela, fica uma caca. E se você ainda não hidrata bastante essa parte, antes de passar seu corretivo, passar o pó, a sua pele vai fazer um malabarismo para sugar toda a água e toda a hidratação que tem ali naquele corretivo e você já passou o pó. Gente, fica uó, fica tudo craquelado. Ficou, nossa, ficou uma merda, ficou um pavor. Tem muito tempo que eu não faço modo de usar com vocês, né? Então, antes de ir para o modo de usar, deixa eu mostrar a embalagem, tá? A embalagem tá aqui. Ó como é que ela é. Um acrílico bem sem vergonha, escrito Max Love. Não tá escrito nada sobre o que é o produto. Então, se eu tivesse esquecido ele, eu ia ter que inventar alguma coisa sobre ele, ó. Aí aqui, gente, uma coisa que é muito legal, que eu nunca tinha visto em marca baratinha, que é o potinho para você colocar e não infectar o seu produto, né? Porque quando você tá com a mão zone só aquela lá no produto, você pode infectar o produto, né? E aí, gente, é embalagem ruim, tá? Porque, ó, primeiramente, ó, você custa pegar aqui e depois você abre. E vem este produto aqui. Deixa eu até lembrar o cheiro disso. Nossa, gente, ajudava aquele que tinha um perfume forte. Pior que nem tem um perfume forte, uai. Nossa, não tem perfume de nada? Gente, é um perfume bem sutil, bem na minha cara, porque na minha cabeça ele era um produto super forte, tá? Aí, gente, qual que é a consistência dele? Ele é uma consistência como se fosse uma espuma bem espessa. Olha lá, ó. Vamos ver esse foco aqui, hein, para você ver, ó. Eu vou pegar lá. Tá vendo que ele é bem grossão? Então, para usar o creme Áreas de Olhos Maxi Love, basta aplicar uma pequena quantidade do produto na área dos olhos, usando os dedos anelares. Então, eu não vou so... O que é dedo anelar? Esse daqui? Esse é o indicador. Então, o anelar é esse? Que mamba tomar no cu? Não sei. Mas, ó, então tá. Então, eu não vou socar meu dedão aqui, né? Então, eu vou pegar a quantidade e falar pequena quantidade? Sim. Para mim, isso é uma pequena quantidade. Aí, eu vou passar no meu dedo. Olha aqui, tá vendo? E vou passar na... Não, gente, isso aqui dá para os dois olhos, né? Nossa, dá para três olhos passar até um aqui. Não, peraí. Espalhar com os dedos anelares. E aí, fala, gente, para dar leves batidinhas até o produto ser completamente absorvido pela pele. Ó, gente, o pior é que ele é bem geladinho. Bem, bem, bem geladinho. Que ódio. O pior, gente, é que eu testei esse produto aqui para a região errada. Eu achei ele uma bomba. Achei mesmo. E aqui, ó... Ai, gente, não é possível que ele sumiu. Será que eu estou confundindo os produtos? Ai, gente, eu estou confundindo os produtos, gente. Max Love, você vai ter que me desculpar. Você vai ter que me desculpar. Passei, ele realmente desapareceu. Neste momento, estou sentindo um leve ardor na minha pele, tá? Mas é bem pouquinho. É uma coisa... Não sei explicar qual que é o nível de ardor. Não é nada que faça ela cremejar, nem nada. É como se tivesse ativado a circulação desta região, tá? O cheirinho é mega, 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 mega levinho, tá? Mega levinho mesmo. É... Não é nada que me... Ataque minha rinite, a minha sinusite. Não é nada que eu estou sentindo ele aqui agora. E aí, a recomendação é que você utilize este produto aqui, pelo menos duas vezes ao dia, né? Então, de manhã, acordou, lavou o rosto, tá, tá, tá. Passou. Passa esse inquérito, só maquiagem, só produtor solar, óbvio. E depois, quando for dormir, passa novamente. Uma informação muito importante desse produto aqui é que contém chá verde na composição dele. E o chá verde, gente, aqui dentro, ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar a reduzir o inchaço nessa região, porque o chá verde, ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, provavelmente, esse ardorzinho que eu estou sentindo aqui agora é essa ação anti-inflamatória dele aí que tá ativando a circulação aqui nessa região, que vai fazer reduzir o inchaço. Olha só que legal. É por isso que quando você passa produto, qualquer produto no olho, é bom você massagear, porque ativa a circulação dessa região. Você já viu aqueles truques? Ai, coloca a colher na geladeira, e quando tiver gelada, você coloca. Só que tem que massagear, porque você tá colocando um negócio gelado, isso não ativa a circulação, não vai melhorar nada, né? É por isso, meu amor. Além disso, na forma desse produto também contém niacinamida, né? A gente quer hit aí nos produtos de skincare. Ela tem propriedade iluminadora, tem propriedade hidratante, clareadora, redutora de rugas, manchas, niacinamida, é um babado que tá tendo, viu? Também tem aí ácido lurônico que supostamente preenche as rugas e vai deixar essa região mega ultra hidratada. E tem elastômero que promete minimizar rugas e linha de expressão, tá? Não confio muito. Skincare nenhum tem esse poder sozinho, viu? Nem eu abro mesmo. Eu, infelizmente, não consegui acessar a fórmula desse produto. Geralmente, eu acesso pra dar uma olhada, ver se tem parabenos, se... Gente, tem produto que tem parabenos e que faz sentido ter parabeno, tá? Inclusive, produtos muito puros. É interessante que tenha parabeno pra que não tenha contaminação de nada ali. Mas óbvio que o mercado, hoje em dia, já tem conservantes melhores que agredem menos o organismo do que parabenos. Mas, enfim, não vem ao caso, né? Só queria te contar que eu não achei a fórmula, não tem lugar nenhum. No site da Anvisa, ele deve estar com outro tipo de nome, se tiver a regulamentação da Anvisa, né? Mas não consegui achar. Então, deixa eu passar pras minhas considerações que esse produto aqui, apesar de eu ter confundido ele, gente, eu sei exatamente qual que é, porque eu testo tudo aqui antes, tá? Como eu havia dito, eu já utilizei esse produto no rosto inteiro, porque eu achei que era hidratante facial. E, gente, eu tinha odiado ele no rosto inteiro, tá? Por quê? Porque no meu rosto, como eu tenho a pele oleosa, quando passa, ele realmente desaparece. Igual aqui, que tá bem sequinho, meio aveludado até. E aí, no rosto, ele desaparece quando passa. Só que, quando a gente vai transpirando, quando a gente vai, sei lá, a pele vai ficando oleosa, é como se ela ficasse muito mais oleosa do que ela é, porque a pele não absorveu, entendeu? É como se ele tivesse aqui ainda, sequinho, porque é a ação dele, mas precisa de um olhinho ali pra difadiar tudo e virar uma melecona, sabe? E eu odeio hidratante que é assim. Eu gosto de hidratante que a pele suga tudo, sabe? E vem aquele efeito de dentro pra fora. E não esse efeito de que, tá, tô passando a mão aqui, não estou sentindo, mas se eu jogar uma aguinha aqui agora, isso aqui vai emocionar, vai ativar e vai ficar uma merda, sabe? Eu odeio esse tipo de ação. E isso é principalmente porque tem silicone na fórmula, tá? Não posso alegar com 100% de certeza que tem silicone nessa forma. Nessa forma não, né? Nessa fórmula. Mas essa ação de não absorção, de criar uma película que quando eu transpirar, quando a minha pele ficar um pouquinho mais oleosa, se eu jogar um pouquinho de água que ela vai emocionar e vai ativar isso novamente, o produto, é por conta de silicone sim, tá? E silicone na pele, principalmente se você tem uma pele acneica, se você tem uma pele mais sensível, que é o meu caso, eu tenho dermatite seborréica, silicone não faz muito bem, tá? Ela pode, a longo prazo, dar dermatite, ela pode dar comedões, porque silicone são comedogênicos, tá? Então tem que usar com muita cautela. Hoje em dia tem no mercado inúmeros, inúmeros, inúmeros primers que contém silicone na fórmula. Gente, tem um monte de base, de corretivo bom, bom pra caramba, coisa importada, de primeira qualidade. Que tem silicone na fórmula. Mas é aquilo, tudo depende da concentração, tudo depende da forma como você usa. Tem testes também, tá? A melhor fórmula de base do mundo, ela vai dar errado pra alguém, gente. Porque tem uma pessoa que vai ter uma sensibilidade, talvez vai desenvolver alguma coisa ali e tal. No meu caso, quando eu usei esse produto para a pele inteira, me deu espinha. Gente, eu odiei, assim. Era o produto que eu ia dar nota 2. Por quê? Porque, apesar disso tudo, a pele fica muito hidratada. Mas eu quero ter uma pele hidratada, cheia de espinha e pegajosa oleosa. Não estou afim, porque eu já conheço e tenho acesso a muitos produtos muito legais que deixam a hidratação muito bonita de dentro pra fora, uma pele bacana, sabe? E que, assim, é um pouquinho mais caro do que esse daqui, tá? Agora, falando desse produto para a área dos olhos. É um produto ruim? Não é. Não é ruim. Eu não posso falar que é um produto ruim. Porque ele realmente hidrata essa área. Ele realmente é absorvido por essa área. E pra você aplicar uma maquiagem em cima disso daqui, ele é muito bom. Aí, vem aquela questão do... E como hidratante de área dos olhos? Como que ele performa? Você está utilizando um hidratante ruim na área dos olhos... Ruim não, né? Que eu não posso falar que ele é ruim. Mas você estando utilizando... Qualquer tipo de hidratante na área dos olhos é melhor do que não estar usando nada. Então, a longo prazo, você vai ver o mínimo de diferença possível. Você vai ver que essa região vai estar mais hidratada. Então, talvez, as suas rugas estarão levemente menos aparentes. Pode ser, gente, um resultado muito sutil. Mas qualquer hidratante de área de olhos já vai te proporcionar isso, entende? Não é este daqui em si, tá? Então, para essa região aqui, ele é um hidratante muito legal pra você aplicar essa maquiagem. Acredite ou não, tá? Ele é sensacional para isso. O melhor da categoria, não. Mas, ainda assim, bom, tá? É... Se você só tem acesso a esse daqui, não tem acesso a outro, é o que você pode comprar no momento, usa. Não é de todo ruim, tá? Para mim, ele é um produto aí 6, 10. Então, ele não está ali naquela média 5, né? Ele está um pontinho a mais para melhor do que na média para pior, né? Mas, tenta investir aí no produto um pouco melhor, tá? Quando você tiver um pouquinho de condição. Mas, nesse momento, esse daqui é o que você está podendo ter. Use ele até acabar aqui. Não vai fazer mal para essa região. Não vai dar espinha, tá? Evita muito passar no cílio, porque hidratante no cílio pode gerar inflamação. Pode gerar uma obstrução. E daí, dá inflamaçãozinha. Pode dar até ter sol. Não passa dentro do olho, pelo amor de Deus, gente. Produto para dos olhos, eles são testados oftalmologicamente. Não sei se é o caso desse, porque não fala nada. Mas, isso não quer dizer que pode ir dentro do olho tranquilamente, tá? Bom, falei demais. Eu já falei aí que esse produto, para mim, é um 6 de 10, tá? Recomendo o uso. Se você tiver oportunidade, condições, de estar usando um de outra marca, né? Que seja uma marca aí melhorzinha. Um produto que você compra na farmácia. Ok. Ótimo. Incrível. Vai ser muito bom. Você vai ver diferença realmente boa. Sua pele vai estar aí, ó. Um chuchuzinho. Mas, se você não tiver, se esse aqui você estiver tendo condição no momento, tá tudo bem também, tá? Na embalagem nova, que não é essa daqui que eu estou mostrando. Vem 40 gramas de produto. E ele custa entre 12 e 16 reais. Lembrando que ele é um produto vegano. Me conta o que você acha desse produto. Se você já testou ele. O que você quer ver aqui no 5 Querem 5 Minutes, tá? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.